O tomate geralmente é considerado pelas pessoas como sendo um vegetal, no entanto é uma fruta, já que possui sementes. Alguns dos benefícios de ser consumir tomates, são diminuir o risco de doenças cardiovasculares, prevenir o câncer de próstata, aumentar as defesas do organismo, e cuidar da pele, do cabelo e da visão. Estes benefícios são atribuídos ao fato do tomate ser rico em vitamina C, potássio e folato, além de ser a principal fonte de licopeno, um antioxidante com propriedades anticancerígenas. 1. Causão pedras nos RNS depende. O tomate é rico em oxalato, pelo que poderia aumentar o risco de formação de pedras de oxalato de cálcio nos rins. Esse tipo de cálculo renal, é o mais comum nas pessoas, é, caso a pessoa apresente maior facilidade para a formação das pedras, é recomendado evitar o consumo de tomate em excesso. No caso da pessoa possuir outro tipo de pedra nos rins, como de fosfato de cálcio, ou de cistina, por exemplo, pode-se comer o tomate sem nenhuma restrição. 2. Pioram as crises de DVRT e CULIT é verdade. As sementes de tomate e sua pele podem piorar a crise de diverticulite, uma vez que na diverticulite é recomendado que a pessoa siga uma dieta baixa em fibras. No entanto, as sementes e a pele do tomate não aumentam o risco da pessoa ter diverticulite ou que surja outra nova crise de diverticulite, podendo ser consumido quando a doença estiver controlada. 3. Semente de tomate A-P-R-O-I-B-I-D-A na G-O-T-A não está comprovado. Alguns estudos indicam que o tomate poderia desencadear a crise da gota, no entanto não está comprovado em sua totalidade. Acredita-se que os tomates poderiam influenciar o aumento na produção de urato. O urato é um produto que se forma a partir da ingestão de alimentos ricos em purina, carnes vermelhas, mariscos e cerveja, e quando encontra-se elevado no sangue e há maior risco de gota. Os tomates, porém, têm um conteúdo muito baico de purina, mas contêm altos níveis de glutamato, um aminoácido que só é encontrado nas comidas com alto teor de purina, e que poderia ser capaz de estimular a síntese de urato. O tomate é um importante aliado para a prevenção de diversas doenças, inclusive alguns tipos de câncer como o de próstata, e o de CO acento agudo LON devido ao acraseado presença de substâncias antioxidantes, como o licopeno e vitamina C. Conheça todos os benefícios do tomate. 5. Fazem mal ao pâncreas, e a VS e acento agudo COAL amítico. 6. O tomate e as suas sementes, na verdade, contribuem para a saúde do pâncreas, e da vesícula, pois ajudam o bom funcionamento de todo o sistema digestório, e na eliminação de toxinas. 6. Além do pâncreas, e da vesícula, e o tomate também ajuda a combater doenças do fígado. 6. As sementes de tomate, ajudam a manter a circulação mais FLU e DMT. Na verdade, o tomate e as suas sementes, ajudam a microbiota intestinal a produzir vitamina K, que é responsável pela regulação da coagulação sanguínea. 7. Por esse motivo, o consumo de tomate, não torna o sangue mais fluido. 7. Possuem muitos AGR, OTO, acento agudo X e COS depende. 8. A quantidade de pesticidas utilizados na produção de tomates depende do país, e de suas regulamentações. 9. De qualquer modo, para reduzir a quantidade de pesticidas que possuem, é importante lavar bem os tomates com água, e um pouco de sal. 10. Cozinhar também ajuda a reduzir a quantidade de substâncias tóxicas. 11. Outra opção, para diminuir a quantidade de agrotóxicos consumidos, é através da compra de tomates orgânicos, 12. Os quais devem possuir um nível muito baico de pesticidas orgânicos. 8. As sementes de tomate causam a PND e CTE. Talvez, não há evidências científicas, que comprovem que a ingestão de sementes de tomate cause apendicite. 9. Apenas em poucos casos, foi possível observar a ocorrência da apendicite devido ao consumo de sementes de tomate, e de outras sementes. 10. Apenas em poucos casos, 10. Apenas em poucos casos,